Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com o que eu estou aqui! Pessoal, tá todo mundo aqui perguntando o que é que minha mãe tem. Ô, gente, minha mãe teve uma febre tão grande... Não febre nada, não tira dela. Ela tá com uma dor de cabeça muito forte. Minha irmã já tá providenciando a ambulância que nós vamos descer com ela pra Itabuna. Ah, agora entra! Agora lá na casa da porra! Eu não sei o que foi que aconteceu. Não sei o que foi um café com leite que ela tomou pela manhã e se sentiu... Tomei nada, não comi nada. É fome que eu tô com fome. E se sentiu mal. E tá assim, enrolada de pé à cabeça. A febre dela já tá com quase 40. Tá com 38,5, não é, mãe? Não. Cadê doutor Márcio? Ó, seu capino falando, ó. Seu capino. Adriana, por que essa veinha tá com a cabeça enrolada? Cadê doutor Márcio? Eu gosto de doutor Márcio, que é meu médico. Tomárcio. Ai, nada. Seu capino falando que a senhora é uma veinha com a cabeça enrolada. Mas esse corno velho tomando o cor. Meu Deus, que coisa feia. Pois é, gente. Então, ela tá aqui. Vocês não se preocupam. Ela tá doente, mas já estamos providenciando que nós vamos tirar ela daqui pra levar pra Itabuna. Vamos levar ela no hospital. Porque é uma febre muito alta. Como eu falei pra vocês... Mentira, que eu não tô com febre. Porra de febre. Merda de febre. Então, desenrola a cabeça aí pro povo ver. Não, que eu tô com frio. Ó, dona Maricota falando, ó. Maricota. É. Dona Nair, eu só acredito se a senhora tirar a coberta da cabeça. Porque essa sua filha mente muito. Tome. Aí. Obrigada. Qual é o nome dela? Dona Maricota. Obrigada, dona Maricota. Ó, dona Rufina, ó. Rufina? É. Dona Nair, tira essa boca de caçapa perto da senhora. Ô, coisa boa. Seu travesseiro tá sem... Tá sem fronha. Tá sem fronha. Foi a menina que tirou. Ele não colocou. Eu vou colocar. Agora que eu vi. Pois é. Ó, eu não sou boca de caçapa não. Vocês me respeitam, viu? É. Ó o padre tutano, ó. O padre o quê? Padre tutano. Tutano? É. Padre tutano. Dona Nair, tira essa boca de arame de perto do seu oratório. Ela mente muito. Porra. Tá acabando com sua vida. Poxa, eu tô aqui tentando, né? Agradar minha mãe. Levantar minha mãe que tá doentinha. Tadinha, tadinha. A bichinha tá com as perninhas fracas. Tô com as pernas fracas e nada. Aí minhas pernas, como é que tá? Ai. Isso não é mentira dela. E vocês ficam me xingando, gente. Pelo amor de Jesus. Ó seu parafusino, ó. Parafusino? É, seu parafusino. É, seu parafusino. Dona Nair, pega um cabo de vassoura e bota essa mentirosa pra fora do seu quarto. Cuidado, ela tá acabando com sua vida. Meu Deus do céu. Ó gente, o que é que eu fiz pra vocês, hein? Ele não gosta de você. Pra vocês que estão falando assim comigo. Pelo amor de Jesus. Eu não fiz nada pra vocês. E vocês me respeitam, viu gente? Pois é. Minha mãe tá doente, tá com febre. Eu tô com febre, não. Eu tô com frio. Eu tô aqui cuidando dela. Eu já fiz chá, já dei remédio a ela. Já dei o banhozinho quentinho dela. E vocês ficam fazendo isso comigo. Não façam isso comigo não, que eu não gosto. Comigo é assim. É logo no destrocado. Né, mãe? É, não. Pois é. Ó dona Pulguina, ó. Pulguina? Pulguina. Ó que nome bonito. Não tem coisa não, eu. Tô não. Ó dona Pulguina, ó. A senhora gosta desse nome? Pulguina? Tá logo o nome de Pulga. Não, Pulguina tá falando, ó. Pulguina? Adriana? Deixe de ser mentirosa que sua mãe não tá doente. Toma vergonha na sua cara. Ixi. Acabou com sua vida. Ó seu rebentão, ó. Ó seu rebentão. Adriana, você tá agorando sua mãe. Sai daí, boca de sacola. Ixi, nossa. Se eu fosse você, eu tinha vergonha. De quê? De tá lendo pra o povo ver. Mas eu tenho que ler. Vou fazer o quê? Eu acho que eu vou lá pegar a sonha pra eu colocar nesse travesseiro. Não gosto de ver travesseiro sem frio. Foi agora que eu vim da fé. E a senhora nem falou nada, né? Ele é de pobre. Foi a menina que tirou e eu não vi. Vai dar minha sonha tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É sério. Eu agora, eu vou lá dentro na cozinha, buscar um xarope pra minha mãe, porque essa febre dela não tá baixando. Essas dores na perna, ela tá sem poder até movimentar as pernas aí, ó. Ela não tá podendo movimentar as pernas. É? Quanta mentira? Ai, ó meu Jesus. Manda um beijo pras suas fãs, seus seguidores. Minha santa. Suas fãs. Ela gosta da senhora, as suas seguidoras. É, mano. Muita felicidade, muita saúde pra ela. É? É. Ó, dona tabaquina, ó. Tabaquina. É, dona tabaquina. Adriana, essa veinha tá doente ou é preguiça? É preguiça de seu rabo, sua filha de uma égua. Vai envolver com a puta da tua mãe. Oxi, não fala assim não, a bichinha, tadinha. Tadinha. Ô, Jesus. Não fala assim não com o povo. O povo fica chateado. Tá. Ele se desescreve, viu? Tá. Pois é. Ele tá com inveja. Tá debaixo da coberta dessa, ó. E é? Eu também vou tomar um banho, que eu vou pra debaixo das cobertas assistir o filme. Da minha? Não, da minha, né? Da minha coberta. Eu não vou entrar debaixo desse, desse, como é essa coberta cheirando a gambada. Eu me li, né? Essa coberta. Cheira aí pra você. Eu me li, você é doido de gambada, pega. A minha que cheira boticário. A minha não cheira de perfume. Boticário. E vamos que vamos, meu povo. Um beijinho grande e carinhoso, meus amores. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Siga a gente lá no Instagram, é o Sales e Sales. Beijo.